É o seguinte, eu só quero ver a moçada saltando a voz comigo, beleza aí? Quem sabe cantar? E você se lembra Eu quero ouvir E você se... Tá linda E você se... E você se... Eu sempre te salvo e quero a moçada em vida, por favor Ficava desdobrando de logo em logo em leção Eu não ia à escola pra aprender a lição Corria pra te ver conquistar seu coração Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Você se lembra Eu me apaixonei 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 Eu me apaixonei